Olá pessoal, bem-vindos ao canal CryptoBit. Obrigado a você que está acompanhando o canal e obrigado a você que está visitando o canal pela primeira vez. Vamos falar sobre uma mineradora hoje, ela já tem um tempo que está no mercado, ela não é uma mineradora nova, é uma mineradora que podemos dizer que está com aproximadamente agosto, setembro, outubro, novembro, está indo para quatro meses que está no ar, então não é uma mineradora que começou agora, ela já está há um tempo, estava monitorando ela também, e para quem já tinha me perguntado, ela trabalha com o sistema ASIC de mineração, é um dos melhores no ramo, o ASIC tem um dos melhores sistemas de mineração, vamos conhecer mais sobre essa mineradora, então, o Vosex, ele tem um hash de até de 25 mil, que permite a mineração em um valor de 11 milhões e 100 mil satoshis por dia, vamos conhecer mais sobre o site, então vamos ver aqui, aqui em cima tem o idioma, tem o inglês, esse daqui eu não conheço, nem esse também, e o português, eu vou jogar no português, ele usa, acredito usar o Google Translate para poder fazer essa mudança aqui, pronto, então vamos conhecer mais, aqui nós estamos na página inicial, vamos conhecer quem somos, então aqui me informam sobre um pouco da empresa Vosex, ela trabalha, como já falei, com essa empresa aqui, a ASIC, se vocês pesquisarem, é uma das melhores empresas de mineração, no ranking ela deve ser, eu estou um pouco desatualizado quando eu cheguei a pesquisar, mas ela tem entre as primeiras, das melhores do ramo de mineração, que tem o material para minerar, tá, terra hash, se eu não me engano aqui é a terabit, que ela trabalha por segundo, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que ficou em dúvida, então, olha, está com o moderno do ASIC, então a mineração é mais rápida, vocês vê que não é barato o negócio, então, esse site aqui, é um site que não é novo agora, quem está conhecendo o site agora, porque não tinha visto ainda, mas é um site que já está há um tempo já no mercado, eu estava monitorando ele também, e de alguns sites diferentes que entra de mineradora agora, e acaba saindo, esse aqui, esse site de mineradora, é um que eu sou sinceramente, eu dou parabéns para os desenvolvedores dos sites e dessa empresa aqui, porque, que eu serve a primeira empresa de mineração que inicia esse ano, e consegue passar do primeiro mês, e ficar ainda na ativa, como no, fica na ativa dos pagantes, então, ela está completando o quarto mês que está online, ela merece muito parabéns, por estar online, ainda está na batalha, vencendo, e está pagando ainda também, então, aqui a gente conhece um pouco mais sobre a empresa, e outro detalhe também, pelo fato de ela ser, chegou no quarto mês, que é uma coisa incrível, o minerador dele que está começando esse ano, a gente pode chegar e confiar, entendeu, que está completando o quarto mês agora, então, essa aqui a gente pode fazer investimento, já com uma segurança, porque, ela já está no quarto mês que está online, aqui no site, não sei se vai falar, vai mostrar, mas ela já está há quatro meses que está online, então, é uma forma de a gente poder ter confiança, aqui, é, a parte da mineração deles, se você quiser, você pode vir aqui, na transmissão, assistir aqui o vídeo, das mineradoras, tá, aqui foi o vídeo que foi gravado hoje, tá, a nossa, a transmissão dele aqui é em tempo real, então, a gente pode acompanhar, na data de hoje, ou na data do mesmo dia, os servidores minerando, tá, servidores, não, as máquinas, né, perdão, as máquinas minerando, a gente pode estar acompanhando, aqui, a empresa Vosex, aqui são os setores, as máquinas de mineração, só de olhar isso aqui, já fica apaixonado, já, muito linda, a parte da mineração deles, aqui é o marketing da empresa, então, aqui vem falando um pouco, sobre a forma de trabalho deles, também, falando sobre o mercado Bitcoin em si, então, se você é uma das pessoas que está procurando uma forma de achar uma mineração da ASIC, esse aqui é um site, esse aqui é um site especificamente para você, tá, as formas de pagamento que ela aceita é Mastercard, Paypal, Visa, Perfect Money, Advecash, Payet, Ficasa, Nix Money, Pesa e Bitcoin. Então, aqui a gente conhece um pouco sobre o marketing, sobre a divulgação da empresa, a gente conhece aqui um pouco também, para quem quiser, a gente vai interessado em uma vida, que vai estar conhecendo um pouco mais, vamos ver se aqui, aqui a gente está falando que quem investe, independentemente da cotação, a taxa e a complexidade da rede, a gente vai receber um porcento do valor fixo por dia da potência produzida do seu equipamento, não se preocupa com o nível da volatilidade, o nível da oscilação do Bitcoin, eles estão prontos para garantir o rendimento estável e uma flutuação da taxa da cotação, então seja, eles estão prontos a fazer um rendimento estável para a gente e a gente pode ficar seguros a chegar a escolher esse site para fazer investimentos. Uma coisa que eu achei interessante também, se você dá uma pesquisada sobre o Vosex, quem já mexeu com ele, o pessoal comenta que também é um site de confiança que nós podemos ter confiança ao investir. aqui, só que como que eu falo, o site está completando 4 meses e está no ar, então, você faz um investimento médio, não quer fazer um investimento alto, faz um investimento médio, vamos descobrir quanto tempo nós vamos ter o retorno do nosso investimento, então aqui, aqui mostra quanto que está o Bitcoin e algumas Exxangers, né, e algumas Exxangers e lugares de comprar mercado de Bitcoin, tá, para a gente poder comprar, e aqui cada um mostra o valor, aqui mostra o número de equipamentos, o número de GHz que está operando atualmente, o número de GHz que o pessoal adquiriu, equipamento em reparo, não tem nada, aqui são os trabalhos técnicos, né, regulares que eles estão fazendo, então como vocês podem ver, o site está sempre virtualizando, os caras estão no máximo aí, e aqui eles contrataram ainda mais 50 máquinas ainda, para poder aumentar a mineração, a rentabilidade por dia que eles estão garantindo aqui, é de 2 Bitcoins e 20 milhões de Satoshi, é bem pouquinho, né, é bem pouquinho, o site está investindo pesado, está trabalhando duro, para que a gente fique tranquilo ao investir no site, aqui, a acreditação seguinte, ou seja, o próximo que vai, a acreditação seguinte, aqui deve ser o horário que vai mudar, ele vai atualizar aqui a, vai atualizar os valores do Bitcoin, tá, então aqui está, para a acreditação seguinte, e para a próxima atualização, ele vai estar jogando daqui a 11 horas, vai estar colocando aqui tudo, atualizando isso aqui, se eu teve alguma alteração, e notícias no site, em notícias a gente fica sabendo quando, novidades sobre o site, atualizações, o que está acontecendo com o site, para vocês ver que não é mentira minha, o site ele está, aqui ó, ele iniciou dia 8, não, perdão, dia 18 de agosto, o site foi para o ar, então, aqui o site teve atualização em setembro, eles colocaram o trabalho de técnico programado, eles adicionaram o idioma chinês para os usuários na China, e eles entraram para o Facebook, então, aqui como vocês podem ver, o site mudou muita coisa, está sempre trabalhando, para, está sempre trabalhando e inovando mais o site, para que a gente sinta mais confiante, mais segurança ao investir no site, tá, vamos supor, a gente está, vamos ajuda, né, a famosa FAQ, vamos ver o que a gente tem dúvida, ou o que pode tirar, né, aqui me falando como iniciar, isso aqui não precisa falar, o que fazer depois de ter completado o cadastro, isso aqui, eu vou chegar, eu vou explicar lá pra frente, porque estamos a procurar investidores, em vez de vender, então, aqui, a tecnologia que a empresa está utilizando, são únicas, e não estão usados, não estão sendo usadas em lado algum, assim, havendo uma fuga da informação, ou seja, perdida na liderança do mercado, ou seja, o que a empresa quer fazer, a empresa quer trazer investidores para o site, para que, para que ela possa crescer mais ainda e ganhar mais mercado, atualmente, a Vosex não é muito conhecida ainda, mas ela crescendo cada vez mais, ela vai chegar no ponto de estar na liderança do mercado, e estar em um dos melhores sites de mineração, como eu vou citar alguns, Genesis Mine, para quem conhece, e o Hash, Hash Flare, então, ela vai chegar a uma das melhores mineradoras, e ela está ganhando mercado, e está cada vez ficando mais forte ainda, então, vamos ver aqui, se a gente compra 25 GHz, na Intelial, será capaz de obtê-lo, infelizmente, não apesar, disso não completar, com sucesso, registro da patente, da tecnologia, conseguimos a tradução, não riscá-la, isso aqui, como posso dizer, como a tradução, fica melhor assumir o que confuso, mas se a gente comprar os 25.000 GHz, a gente vai ser capaz de obter os 25.000? Aqui está falando que, infelizmente, não, apesar disso, em caso de completar com sucesso o registro da patente referida à tecnologia, eles conseguem iniciar em larga escala a produção, garantindo a transparência completa, para os clientes, e iremos praticar a venda de mineradores, e assim que com a sua entrega para os nossos clientes, ou seja, aqui que está perguntando, se teria como vender as máquinas, né? É o que dá para entender pela resposta, então, para ela vender, eles não estão trabalhando com isso, então, eles só estão procurando investidores para investir, para que gerem valor aqui dentro, para que você tenha lucro, e para que o site cresça também com isso, tá? Onde se encontra a sua área de mineração? Isso aqui é uma coisa importante, isso aqui, na minha opinião, a empresa não deve falar, porque, falando, dependendo do país, as regulamentações do país podem acabar caindo, matando em cima da empresa, então, é bom isso aqui, sigilo, não precisa falar para ninguém, só que precisa saber, são ela, e aonde está, aí onde o local dela de mineração está, vai passar pelas leis regulamentares daquele país, mas não interessa para a gente a informação. O que são as piscinas que a empresa, que, quais são as piscinas que a empresa prega para a mineração? Eles não divulgam essa informação, no âmbito mais, podemos garantir que os critérios da piscina deles são de segurança, estabilidade e taxa adequada em números de redireções. Por que eles não colocam isso aqui? Essa pergunta, por que eles não colocam isso aqui? Pelo seguinte, se por acaso algum hacker estiver com, vamos falar o termo certo, né, do, né, hacker, vamos falar o termo certo. Um Black Hat tiver afim de invadir essa empresa, tentar puxar alguma coisa e usá-la, ela, a fins próprios, para lucratividade maiores, ele vai ter informação toda que ele precisa. Então, isso aqui é uma forma de segurança, a empresa não façando isso, ela se previne contra isso e não corre, e evita de ocorrer esses riscos, beleza? Aqui, qual é o horário de funcionamento dessa empresa? O horário de funcionamento da empresa é de 5 dias por semana, de segunda a sexta, das 9h até as 18h. Os pagamentos estão sendo ativados, os pagamentos são efetivados imediatamente, dentro de uma semana, então, ou seja, os pagamentos são feitos manualmente, tá, não são feitos instantaneamente. Vamos lá, o financeiro, como fazer um depósito, isso aqui eu vou mostrar quando estiver lá dentro, quais são os meios disponíveis de pagamento no site, isso aqui eu já falei, qual o mínimo e o montante, qual o mínimo para depósito e o mínimo para saque, o mínimo para depósito é 100 mil e o mínimo para saque também é 100 mil satoshis, tá? Qual o prazo de uso de equipamento adquirido? Ou seja, qual o prazo do nosso depósito? Então, o prazo é ilimitado, ou seja, não tem limite para o nosso contrato de mineração, é para a vida toda, enquanto o site estiver no ar, a gente vai ter o nosso contrato. Qual seria o rendimento que receberei por ter adquirido o equipamento? A gente recebe regularmente 1%, a gente vai receber 1% do valor investido. A taxa de cotação do Bitcoin atual não produz nenhum efeito algum no nosso rendimento, tá? Então, ele pode oscilar à vontade, mas não vai interferir no nosso rendimento. A gente vai sempre obter 1% do valor aplicado no site, beleza? Então, aqui, o que devo fazer em caso de dificuldade com depósito ou saque de e-mails? A gente, nesse caso, a gente tem que entrar em contato com o suporte deles, tá? Em contato com o suporte, para eles poderem estar verificando o que está acontecendo. Solistando o saque de e-mails que indiquem o endereço errado, posso alterar a ordem do pagamento, levantar o dinheiro para outra carteira. Nesse caso aqui, os e-mails serão pagos por sistema no instante de anulação da operação é impossível. Ou seja, se você coloca seu endereço de carteira errado, o site não é responsável por isso. Pelo fato de o site não ser responsável por isso, Então, o que acontece? Como que o pagamento é feito dentro de uma semana, você colocou lá, ele vai para aquela carteira, não tem como fazer cancelamento. Nesse caso, sempre quando a gente for colocar o endereço da nossa carteira, sempre verificar corretamente isso, para que a gente não seja prejudicado. Porque ser prejudicado por causa que a gente pagou para minerar, e a gente coloca um errinho ali da mineração, isso não é legal. Antes de você efetuar um pagamento, solicitar um pedido, verifique antes se o endereço da sua carteira está correto. Está correto? Está certinho? Você manda, vai você só aguardar o seu pagamento chegar. Beleza? Vamos para os técnicos, as perguntas. Isso aqui é fácil, precisa responder, esquecer senha. O PIN, que geralmente é o PIN, que é o de pagamento. Esse PIN aí não pode ser alterado. Se por acaso, algum motivo pessoal, você esqueceu o seu PIN, não lembra como recuperar o seu PIN, você entra em contato com o suporte, o suporte está verificando uma solução para lhe ajudar. Beleza? Mas sem o PIN você não vai ficar. Se por acaso você esqueceu alguma coisa, entre em contato com o suporte, que eles vão lhe ajudar para ver o que aconteceu. Beleza? Então, é obrigatório preencher a sessão de configurações? a gente não é obrigado, mas eles recomendam... Aqui está falando, se a gente esquecer o PIN, por razão de segurança, o PIN é irrecuperável. Então, o que a gente pode ter noção aqui? Se a gente perder o PIN, a gente deve ter algum lugar que fica salvo isso, para isso não ocorrer. Porque aqui está dizendo que eles vão ter acesso ao PIN. Então, se você toma muito cuidado, quando for colocar o seu PIN, para que você não seja prejudicado com isso. Então, como é uma razão de segurança, ele não pode ser... Ele é irrecuperável. Então, grava bem o seu PIN, para que você não seja prejudicado. Beleza? Onde estão armazenados os dados da minha conta? Ah, isso aqui é... a configuração que é usada, a criptografia MD5, que é... a criptografia de segurança para dados. Então, a gente pode ter confiança nessa parte, pois nós temos segurança na nossa conta. O que deve fazer, quando o site é visualizado de forma correta. Então, o que acontece? Se você abrir o site, no navegador, e ele ficar aqui, meio que... meio que desconfigurado, eles recomendam a gente usar o Chrome, tá? O Google Chrome, que fica certinho no navegador. mas se você quiser usar, por exemplo, eu tenho aqui o Firefox, Opera, Internet Explorer, você fica ao seu gosto. Qual que você deseja usar, você usa. Mesmo estando meio desconfigurado, você usa mesmo assim, se você achar melhor. Eu prefiro melhor usar o Chrome, tá? Vamos aqui. Caso tiver alguma dúvida, complementar. Caso tiver dúvida, a gente vai entrar em contato com o suporte. Qualquer... A gente só pode entrar em contato com eles, durante de segunda a sexta. Mas se por acaso, você... mandar uma resposta aqui pra eles, uma pergunta, você vai... Se for final de semana, você vai ter que aguardar até segunda, pra que eles respondam a sua pergunta. Beleza? Vamos lá. O programa de parceria. O programa de parceria, ele dá 5% do montante da compra de gigahertz. Os meios estarão atribuídos imediatamente, estarão disponíveis para o seu saque. Pode aderir o programa de afiliado sem ter feito nenhum depósito? É provável aderir um programa de afiliado sem ter feito um depósito. Assim, quando tiver mais afiliados, tanto... maior será o seu rendimento. Onde posso controlar o rendimento proveniente dos meus afiliados? O rendimento originado por afiliados pode ser controlado na seção de parceiros. Além disso, os pagamentos provenientes de afiliados porém não ser acompanhados na aba geral. Como que aqui é um site... Como vocês podem ver, utiliza a base do inglês. Você entra em contato com o site. Quando você for mandar aqui a sua pergunta para o site, você vai mandar no idioma inglês, tá? Ah, eu não sei o inglês. Como que eu faço? Use o Translate ou outro tradutor que você se sinta à vontade. Você vai jogar aqui seu e-mail que está cadastrado no site. Seu login que você cadastrou no site. Vai copiar a sua mensagem que você traduziu para o inglês. Vai colar aqui e vai enviar para o site. E aguardar ser respondido. Beleza? Agora vamos lá. A gente pode seguir nós podemos seguir a VozX no Twitter e também no Facebook. Então vamos aqui clicar em menu. Vamos ver que a gente esqueceu alguma coisa. Promoções. Não há promoções no momento. Aqui a gente já foi tudo. Então agora vamos entrar no site. Como que a gente não tem cadastro? vamos fazer o cadastro primeiramente. Então para fazer o cadastro nós vamos clicar aqui em entrar e cadastro. Aqui nós vamos colocar nosso nome, nosso apelido que desejamos ser chamado no site, nosso país, nosso nome de usuário, o nome que desejamos ser chamado dentro do site, nosso e-mail, nosso telefone, nosso telefone, a senha, vai repetir a senha, o Skype, é um campo opcional. você coloca se quiser. Os únicos campos aqui que são obrigatórios são tudo que estão com asterístico. Então nós podemos colocar aqui isso aqui não é necessário, mas isso aqui é necessário. Então a gente pode colocar isso aqui, tá? Isso aqui, o nosso nome, apelido, país, nosso telefone, o Skype, é a parte. Não somos obrigados a isso, tá? Depois que feito isso, você pode clicar aqui e copiar, que isso aqui é o PIN, que é o PIN que já é gerado automaticamente. Você clica copiar e salva o PIN em algum lugar, tá? Esse PIN é seu PIN fixo que você vai precisar dele. Depois disso, você vai clicar aqui, concordo com os termos do site e clicar em cadastrar. Como que eu já tenho cadastro, eu vou clicar aqui em entrar novamente e jogar meu login. Nós também podemos entrar em contato com o suporte através disso aqui. Pronto. Podemos entrar em contato com o suporte através daqui também. acessarmos o site. Quando a gente acessa o site, a primeira tela que aparece para a gente é essa aqui. Como que eu não fiz nenhum depósito nem nada, para mim vai aparecer zerado. Aqui a nossa página inicial. Aqui é o nosso endereço de carteira para poder fazer o depósito. Podemos clicar aqui em copiar. aqui são as estatísticas do site. Aqui são as estatísticas de carregamento, estatísticas de depósito do site. Já fica aqui a relação de tudo. para saque. Para saque. Para saque. Chegou aos 100.000 satoshis. Podemos solicitar aqui o saque. A quantidade aqui. Coloca o nosso endereço de carteira aqui. Nós vamos colocar o nosso código PIN que nós vimos lá na frente no cadastro aqui. Colocou aqui, clicou em saque e aguardar o pagamento cair para você. Beleza? O saque, os meios de pagamento não é sujeito à taxa da empresa. Então, seja, eles não têm uma taxa, a empresa não cobra uma taxa extra para poder pagar para a gente. A única taxa que ele está falando aqui que vai cobrar da gente é a taxa mesmo da blockchain. Só ela e mais nada. Vamos clicar aqui e vamos conhecer mais sobre o site. Depois que a gente faz o depósito aqui, a gente vai vir aqui vamos supor eu depositei 5 milhões e eu vou escolher aqui a quantidade que irei comprar. Aqui seria em bitcoins e aqui seria em hash. Eu vou jogar aqui em hash. 25 ele vai dar 100 mil. Digamos que eu quero jogar 75. Agora você me pegou. Vou jogar 75. 75 aqui ela vai dar 300 mil satoshi. Vai ser 300 mil satoshi que eu vou estar pagando por 75 gigahertz. Se eu for jogar 100 ele vai dar 400. Como que é 1% disso aqui então eu vou ganhar tem que fazer o cálculo na calculadora. Vou ganhar 1% por dia em cima do valor que você contratou. Então vamos ver aqui o preço de 1 gigahertz custa 0.26 centis de dólar. Então como vocês podem ver a cada 25 ele custa 100. Então nós podemos fazer aqui um cálculo colocar 50 200 100 400 Então a cada 25 ele custa 100 mil Então assim a gente tem uma base mais ou menos de quanto a gente pode chegar a investir no site e saber mais ou menos quanto que nós queremos ou desejamos gastar. Beleza? Vamos para a parte de parceiros Aqui fica nosso link de referência no site Como vocês podem ver não tenho nada de não tenho nenhum afiliado Aqui fica as estatísticas do site Aqui fica nosso gráfico de registro de afiliados E nesse campo aqui mostra o rendimento financeiro dos afiliados ou seja vai mostrar para mim o rendimento financeiro de quem está abaixo de mim que contratou o plano de mineração E aqui dá para a gente saber a lista completa de parceiros que agariados os parceiros que trouxe os parceiros que entraram no site e compraram mineração abaixo da gente Aqui vai falar quanto que ele comprou e aqui vai ser o usuário o nome do usuário que fez o cadastro Para quem tem site clica aqui Vamos ver se vai aparecer É, não apareceu Mas se você quiser o banner para colocar no seu site ou quiser o código do banner para colocar no seu site entre em contato com o suporte que o suporte vai te dar vai te dando a maior atenção e vai estar te respondendo Beleza Então aqui é o histórico de acreditados Aqui é o histórico de acreditados tudo que foi acreditado na conta tanto de depósito como de compra como de retirada vai estar mostrando aqui todo o depósito que foi efetuado ou com o nosso equipamento ou com o nosso equipamento quanto que ele minerou vai mostrar tudo aqui o histórico Vamos ver se é isso mesmo que eu estou falando Nesta aba o rendimento será acreditado na conta nos meios disponíveis depois que o seu equipamento decifrar um módulo os períodos entre créditos são variados e alterar-se respondendo ao tamanho do módulo complexidade do movimento Então seja aqui vai mostrar o nosso não seria isso que eu falei aqui vai mostrar a máquina que a gente contratou ela minerando quanto que ela está minerando aqui a dificuldade por dia quanto que está vindo vai aparecer aqui na relação toda Beleza E aqui é câmera online Nessa câmera online a gente pode ver vou colocar aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo a gente pode ver na data de hoje dentro do site do nosso nosso painel de controle a máquina deles funcionando tá aqui é o setor deles uma parte né de mineração dessa empresa como vocês podem ver ela está minerando aqui a coisa bonita aqui as luzinhas piscando aqui eu vou dar uma pausa aqui para não ficar muito longo vamos vir aqui em menu e vamos ver que a gente pode conhecer mais isso aqui já foi já foi já foi já foi já foi promoções vamos ver se dentro do site aqui tem alguma coisa falando não tem já foi já foi vamos ver aqui ajuda veja se está falando alguma coisa quando a gente vai a gente está logado no site para entrar em contato com eles fica diferente aqui a gente vai colocar nossa mensagem lembrando que é sempre no idioma inglês a nossa mensagem nossa solicitação aqui você vai colocar o assunto que você está questionando com o site e clica aqui em enviar e aqui será criado o novo vai ser criado um ticket que eles vão estar analisando depois entrando em contato com você o mais rápido possível eu digo que a gente entrou uma vez em contato com eles e responderam realmente rápido vamos aqui em configurações só para encerrar o vídeo o vídeo não fica muito longo aqui já está então vou mostrar aqui para vocês aqui são os dados pessoais o nome no apelido que eu coloquei eu só não coloquei meu telefone e meu skype aqui seria para me trocar senha e aqui seria para me trocar o pin tá para me trocar o pin eu jogo aqui o pin antigo jogo novo e o novo aqui repito aqui novamente e clico trocar que será trocado automaticamente beleza então pessoal o que eu tenho para falar sobre esse site é isso e agora que me responde a você o que você achou do site vale a pena ou não mas antes de tudo o site merece parabéns pois como mostrei para vocês o site está há 4 meses que está no ar e até agora estou impressionado com esse site que não tem nenhuma queixa referente a ele e o site está pagando corretamente tá muito obrigado a todos e até que a todos